Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer recebidos da Shine, Shine. Eu sou apaixonada em comprar na Shine, gente. Sempre compro e sempre tenho recebido. Inclusive mostro compras e recebidos. Dessa vez foi recebido. Mas tem vídeos aqui, se você for olhar, que é comprinha, gente. Todo mês eu compro alguma coisa na Shine. Não me julguem. E no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas comprinhas da Shine. Comprinhas não, meus últimos recebidos da Shine. Tem de tudo, tá? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E vamos ver os meus recebidos. Vamos lá, gente, pro primeiro recebido, que foi o quê? Esse conjunto aqui com top e calça foi R$121,00. Eu pedi na cor marrom, gente. Eu pedi já cheguei, já usei, já usei, tá? Já usei pra cima e pra baixo. Aí vim fazer o vídeo hoje. Mas ela é perfeita, gente. A única coisa que eu não gostei dela é que ela é muito curtinha. Eu queria que ela ficasse mais lambendo o chão, entendeu? E ela é muito curtinha, meio que cortando quiabo disso. Eu não gostei, mas eu uso tranquilamente. E ela custou R$121,00. Mas eu vou deixar o link e o ID passando bem aqui, gente. Que o ID, tá vendo esse número aqui, você chega lá na pesquisa da Shine e coloca. coloca esse número aqui e vai aparecer esse conjunto aqui pra vocês que custou R$121,00 e o pano é muito bom, tá? Ele estica, tá? E eu pedi no tamanho S, gente, que é o tamanho P, tá? Aqui no Brasil. Inclusive, gente, deixa eu ver se é o tamanho P mesmo. É o tamanho S. Tamanho S, que é o 36 nos Estados Unidos, gente. Inclusive, ficou quase apertado. Ele tá perfeito, tá com a cintura, mas ficou quase apertado. Antigamente, gente, eu usava o tamanho S, tá? O tamanho XS, que é o PP. Porém, engordei depois da gravidez e agora eu tomo um número a mais, tá? Mas ele custou R$121,00. Próximo, gente, foi esse blaze aqui. Eu sou apaixonada pelos blazes da Shine. Ele custou R$180,95. Ele é perfeito, gente. Ele fica perfeito no corpo, tá? Coloca o vídeo aí de como ficou no meu corpo. E eu amo blaze, gente. Amo blaze. Amo de paixão. Ele tem um forro, ele tem uma qualidade muito incrível. É bem grosso e é R$180,00. Se você for comprar um blaze aqui no Brasil, por esse valor você não encontra nenhum blaze vagabundo. E esse aqui, ele é perfeito, gente. Tem um tecido maravilhoso e é lindo. Ele é perfeito, fica lindo no corpo, ótimo pra fazer composições. Ele é lindo. Lindo sem pôr nem tirar. Próximo item, gente, foi essa calça aqui, que o quê? Na hora de selecionar, no costume de selecionar, coloca a foto dela aqui, de selecionar o tamanho XS, que é o tamanho que eu usava antigamente, eu acabei colocando o tamanho dela XS. E quem disse que não passa nem na minha coxa, gente? Eu fiquei extremamente triste, porque eu acabei esquecendo, que eu tava... Na verdade, quando eu comprei, eu tava grávida. E eu esqueci de colocar o tamanho S, que eu sabia que eu não ia voltar a usar o tamanho PP. E sim o P, um número a mais. Aí eu acabei esquecendo e selecionando o tamanho PP e não passa na minha coxa. Porém, gente, nada é perdido. Por quê? Porque eu tô com a meta de entrar nas minhas roupas novamente. Muita roupa minha é bem pequenininha, né, que eu usava PP. E eu tô com a meta de entrar nessa calça aqui, ó. Vou ser fitness. Então eu vou usar breve, eu vou entrar nessa calça aqui, que é no tamanho PP. Ela custou 80 reais, gente, e ela é perfeita. Ela fica muito bonita no corpo. Eu não vesti, óbvio, mas ela fica muito bonita no corpo e custou 80 reais. Eu acho a cor dela perfeita, mas ela tem outras cores. Outras cores. Eu peguei no azul royal. E ela é muito linda. Breve, eu vou tá entrando aqui. E lembrando, gente, que eu tenho cupom de desconto lá no site. Meu cupom é Lady Rocha K. É só você fazer a compra. Depois, em qualquer vlog, eu vou tá mostrando como é que você faz compra e usa o meu cupom de desconto. Quando as minhas compras chegarem, que eu fiz uma compra agora, eu vou mostrar e vou mostrar como é que você usa o meu cupom de desconto, tá? Próximo item, gente, foi esse conjunto aqui que também eu acabei esquecendo e comprei no tamanho S, né? No tamanho P, no tamanho PP, que eu não tô usando mais. Aí ele vem a saia e vem o topzinho, gente. Que no Daimi não entra. Mais breve vai entrar. E ele custou 134 reais e de 95 centavos. Próximo item, gente, eu comprei essa sandália aqui. Não sei por que eu comprei essa sandália, gente. Eu selecionei, comprei não, né? Selecionei pra eles me mandarem. Não sei por que eu selecionei, gente. Já que eu, agora que eu sou mãe, eu não vou usar tanto salto. E acabei escolhendo o tamanho errado, gente. Ah, meu Deus do céu. Eu escolhi o tamanho 39. 39? Acho que é 38. Fica um pouquinho folgado no meu pé, mas olha a perfeição desse sapato. Coloca o vídeo de como ficou no meu pé, gente. Ele é perfeito. Porém, onde é que eu vou usar isso aqui, gente? Onde é que eu vou usar isso? Mas ele é lindo demais. Olha só que sapato mais lindo, gente. Socorro. Ele é muito lindo. Muito perfeito. Muito perfeito. E ele custou 178 reais. Ele é muito alto. Ele é agulha. Ele é muito alto, gente. Tem que saber andar. Nunca andei em salto assim. Não sei nem andar. Porque ele é muito alto, mas ele é uma perfeição de salto, gente. Ficou lindo no meu pé. Porém, não sei se vou ter ocasiões pra usar ele. E depois que eu engravidei, meu pé cresceu um pouquinho depois que eu parei. Meu pé tá um pouquinho grande. Ele custou 178 reais, mas vale a pena porque ele é muito bonito, gente. Muito bonito. Os sapatos da Shein são maravilhosos. Eu amo os sapatos da Shein. Próxima compra, gente, foi um chinelo, a sandália, que tá ali. Tá sujo. Tô com preguiça de pegar. Tô com preguiça de pegar, mas ele ficou assim no meu pé. E custou 132 reais, tá? E é lindo, gente. Eu tô amando. Tô indo pra cima e pra baixo porque é uma sandália confortável pra você sair. Pra você sair não é alto e você fica super confortável e elegante. Eu gostei bastante do modelo, que pode ser usado dessa forma e pode ser usado também de outra forma, né? Atrás e na frente, tá? Ela é linda, confortável demais e custou 132 reais. Perfeição, tá? E já tá acabando, gente. Vamos para o próximo item. O próximo item foi o vestido que eu passei o ano novo, que foi esse aqui, que também tá ali. Eu lavei, tá ali separadinho pra eu dobrar. E eu não vou lá pegar, não. Mas mostra como ele ficou no meu corpo. Ele ficou assim, uma perfeição. E ele custou 158 reais e 95 centavos. Ele é lindo. Eu passei o ano novo com ele e meu corpo já sujeitou bem ele. E eu comprei no tamanho S, tá? Que é o tamanho P aqui no Brasil. Tamanho P. E ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Ou foi P? Foi P ou foi X? Ou foi PP? Eu vou ver o tamanho direitinho e coloco aqui se foi P ou se foi PP. Mas ele é perfeito. O tecido dele é maravilhoso. As rendinhas dele top, 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 gente. Ele é maravilhoso. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foram essas as minhas comprinhas. Minhas comprinhas não. Meus recebidos da Shem. Próximo vídeo eu vou trazer comprinhas, tá, gente? Que aí saiu do meu bolso, tudo bonitinho. Porque não só indico, como também compro. Eu gasto demais na Shem. Eu sou doida, doida, doida. E vai ter vídeo também de comprinhas da Shem pro lá, gente. Que eu ia trazer e acabei não trazendo. Depois eu vou trazer pra vocês. Que eu comprei algumas coisas pro lá e vou trazer o vídeo pra vocês. Então foram esses os itens que eu comprei. Foram esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no curtir. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.